Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. O meu avô usa muito essa expressão e ele fala assim, e eu tiro essa mulher de trás e dou a mão para ela, ela caminha ao meu lado. E é interessante, porque eu fico me perguntando como é esse caminhar ao lado. Essa mulher também é uma grande mulher e esse homem é um grande homem e quem é essa mulher ao lado de um grande homem, ainda que ao lado. O que essa fala traz, esse adagio traz? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Bom, reproduz as expectativas sociais de que a mulher ocupa o espaço da casa para permitir que o homem vivencie a sua carreira, seja o provedor e conquiste grandes coisas. Eu estava até perguntando para um professor amigo meu outro dia, assim, você conta a história das grandes navegações, né? Houve grandes navegadoras nas caravelas, né? Qual era o espaço ocupado por mulheres? Tinham mulheres que conheciam o céu, os mares? Por que a gente não ouve falar das grandes navegadoras? E ele ficou pensando, mas isso é uma pesquisa histórica. Eu falei, pois é. A Silvia Federici, na obra dela, Caliban e a Bruxa, mostra que a formação do capitalismo depende dessa divisão de trabalho dentro de casa, né? Porque, afinal de contas, o trabalho doméstico passa a ser um trabalho não remunerado e que permite o desenvolvimento das profissões, né? E esse lugar social dado a um homem de provedor e de trabalhador, né? E aí a pergunta é, atrás de uma grande mulher, existe um movimento solitário ou um... Existe uma vivência, né? Solitária ou um movimento? Eu acho que os dois, né? Ao longo da história, eu acho que justamente era um pouco isso, assim. No momento do proto-feminismo, né? Que as mulheres estão ali tentando mostrar que a situação é uma situação de desigualdade, né? Que o lugar no qual elas se encontram é um lugar social que precisa ser transformado, tem uma solidão. Uma solidão que, inclusive, é esperada que seja vivenciada, né? É esperado que a mulher consiga aguentar o sofrimento em silêncio, né? O sofrimento de ser mulher e ter sua capacidade de ação limitada, né? Pelos costumes. Mas eu acho que hoje, né? E eu acho que essa é uma grande contribuição do movimento feminista, né? A experiência vem em onda, né? A experiência vem compartilhada. E aí a gente vê cada vez mais, assim, a... A vivência coletiva, né? E a força das ideias quando elas são reivindicadas por muitas mulheres ao mesmo tempo, né? E homens também, né? Mas, assim, quando são... Quando as ideias, elas formam o que o feminismo chama de ondas, né? Tem um impacto maior. E aí, nesse sentido, o movimento acolhe também. E é por isso que ele é tão potente, né? Porque ele acolhe. Ele acolhe o sofrimento. É muito importante isso. O movimento feminista, ele acolhe o sofrimento feminino. E ele procura mostrar que a reivindicação pode gerar um impacto na nossa própria experiência, né? Na nossa própria vivência, né? O impacto de a gente deixar de sofrer. E aí Obrigado.